Sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade naqueles exercícios resolvidos. Fizemos, eu acredito, que até os quatro. Quem aí viu o vídeo de ontem, faz assim ou faz assim, quem é que viu? Coloca uma mãozinha. Viu os vídeos? Foram quatro questões que nós fizemos, não foi? Dessa pochila? Eu acredito que essa pochila tem umas 30 questões. Então a gente vai tentar resolver todas elas. Para que a gente aprenda na prática questões de cinemática, até porque cai muito em concursos, em vestibulares. Cinemática é o preferido de todos. Cinemática cai muito. Então vamos lá. Acredito que nós fizemos essas aqui, não foi? Não foram essas? Fizemos a primeira. A segunda. Fizemos essa terceira aqui, não fizemos? Quem pode me dizer? Por favor. Vamos dizendo, gente, qual foi a questão, onde foi que nós paramos? Qual foi a questão que nós paramos? Acredito que eu fiz essa daqui, que deu a letra C, a quinta. Fiz essa sexta aqui. Deixa eu ver se alguém falou aqui quais foram as questões que a gente trabalhou. Oi, tio. Oi, oi, oi. Tudo bom? Consegui entrar agora. Estava difícil de entrar. Não, eu estou esperando aqui um pouquinho agora que a gente vai iniciar. Não se preocupe, tá? Tá bom. Só quero que vocês me ajudem, por favor. Se comuniquem comigo, gente. Sei que eu não estou falando com o notebook. Qual foi a questão que nós paramos no vídeo? Quem assistiu o vídeo? Por favor. Nós fizemos essa... Até a quinta, não foi? Eu acho que sim. Até a quinta? É. Quinta, sexta, fizemos da parábola? Esse avião aqui? Não. Não foi até a quinta. Ótimo. Então, vamos lá. Então, na sexta questão, um avião com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada, voa, voa lá no céu, numa reta horizontal com velocidade constante em relação ao solo. E aí ele abandona o mantimento. Nós não podemos descer aí porque está todo mundo aqui infectado, aqui embaixo. Então, a gente vai jogar daqui de cima. Aí joga aqui, faz o lançamento horizontal. É comum ter esse lançamento de alimentos, de suplementos, em determinadas regiões. Regiões em guerra, ou regiões que têm epidemias. Agora, pandemia. E aí você lança aquele objeto. Você lança de forma horizontal. Qual é a trajetória? O cara que está olhando daqui de dentro, ele vai ver uma trajetória como? Ele vai ver... Vocês estão vendo a setinha aqui? A minha setinha? Vocês conseguem ver a minha setinha? Então, aqui o lançamento, ele é o quê? Vertical. Aqui é vertical. Para quem está olhando o avião. Agora, para quem está olhando aqui de fora, o lançamento, ele é horizontal. Então, vamos ver qual é a resposta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória é descrita pela caixa. Parábola, mas parábola em relação a quem está fora, né? Bora ver quem está fora. Do ponto de vista do observador que está no avião. Errado. Vertical é para o avião, né? Para quem está dentro do avião. Do ponto de vista para quem está dentro do avião. E isso. Não correto. Então, é a letra... Letra B. Você vai lá. Marca aí a letra B. Alguém sabe onde é que fica o... O pincel do Word? Ah, tem o pincel do Word, mas tem o daqui. Vamos lá. Vamos continuar. A sétima questão. João observava duas esferas idênticas lançadas horizontalmente por duas crianças. Um e dois, da mesma altura, interceptaram-se... 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 Antes de tocarem o chão. Como mostra a figura abaixo. Aí, ele jogou. Vá! A bola caiu. Eu acredito que elas se colidiram aqui. Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, João conclui esse evento que a criança 1... Então, elas interceptaram-se bem aqui. Antes de chegar ao solo, elas interceptaram-se bem aqui. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da criança 2? O que você acha? Repara que as duas, mesmo que o lançamento sejam... Olha, eles estão na mesma altura aqui, mas aqui um está mais afastado que o outro. Mas, mesmo assim, elas se cruzaram. A pergunta é... Foi porque esse aqui lançou antes do primeiro... Quero que vocês participem, primeiro ano. Bora lá participar. Bora participar. Bora se comunicar. A gente está aqui tão sozinho aqui nessa quarentena. Quando a gente está aqui no momento que a gente pode bater um papo aqui, nem que seja nesse estudo. Então, vamos bater um papo aqui em relação a isso. Quero ver a voz de vocês. Nunca mais ouvi a voz de vocês. Eu jogo aqui as bolas. As bolas vêm. Uma está mais afastada que a outra. Mas, as duas chegaram ali naquela posição no mesmo tempo. Foi porque a criança 1, ela arremessou um pouco antes da criança 2? Ou você acha que, não importa, elas iam se encontrar do mesmo jeito? Independente da distância. A altura, tudo bem. Mas, a distância, independente. O que você acha? Número 2. A criança imprimiu... Você acha que o primeiro jogou... Estão dizendo aqui nas respostas que é porque foi o primeiro ou apagaram a resposta? Achou que foi que jogou a criança primeiro, né? A criança jogou e o outro depois. Um jogou primeiro e o outro depois. Será que foi isso? A física, ela causa muita ilusão. Tu acha que de onde é que os mágicos surgiram? Através do ilusionismo da física. É uma ilusão. Vendo aqui, ó. A criança 2 imprimiu menor velocidade na esfera que a criança 1. Esse é o 2. E a criança 2 imprimiu menor velocidade que na esfera 2. Será que é isso? A força do arremesso, que estão comentando aqui, que a força do arremesso iria mudar o resultado do evento. Estava fazendo uma pergunta. Se a força do arremesso iria mudar o resultado do evento. Sim. Iria mudar, sim. Com certeza. A força iria mudar. Considerando que os dois têm a mesma força, tá? Até porque a força que vai prevalecer, nesse caso, lembrando que elas têm que... Porque se aumentar a força não vai ter toque, né? Ela vai passar direto. É isso que eu quero dizer. Mas, considerando a mesma força vertical, a força peso, as duas bolas têm as duas forças pesos e elas são iguais. As forças das duas bolas, que é a força gravidade, a força peso, elas vão ser iguais. Tá? Vamos ver aqui. O que será que aconteceu? 3. A aceleração da esfera da criança 1 é menor que a da criança 2, ao longo das trajetórias. Então, nós temos aí, ó. A alternativa que expressa a conclusão correta de João é... Ele quer que você diga qual é a única alternativa que está correta em relação a João. Será que a criança 1, ela arremessou a esfera um pouco antes da criança 2? Será que a criança 2 imprimiu menor velocidade na esfera da criança 1? Ou será... Cadê? Ou será que a aceleração da esfera da criança 1 é menor que a esfera da criança 2, ao longo das trajetórias? Qual você marcaria aí, gente? Qual é que você marcaria? Hã? Bora ver. Eu quero que vocês façam aí. Quero que vocês façam. Qual é que vocês marcariam dessas? Rápido, 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 rápido. Deixa eu voltar aqui pra te... Tá aqui, as três aqui, ó. Criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da 2. A criança 2 imprimiu menor velocidade que a esfera da criança 1. E a 3, a aceleração da esfera da criança 1 é menor que a esfera da criança 2, ao longo da trajetória. Qual vocês marcariam aí? Hã? Qual, 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 qual? A letra A? Você acha que apenas a 1 está certa? A D. Um marcou a letra A e o outro marcou a D. Que a 2 e a 3 estão corretas. E aí? Sabia, mano? É que eu sou muito inteligente. Não, eu ainda não falei corretas, não, tio? Ainda não falei. Olha aqui, ó. Aqui no final do material de vocês, é assim que eu quero que vocês estudem. Não deu certo? Bateu a confusão? Olha aqui, ó. Eu deixei aqui tudinho aqui pra vocês. O comentário pra vocês. Todinho resolvido. Então, olha só. Olha o comentário aqui, pra vocês entenderem melhor. Ninguém acertou. Olha aí. A única que está certa é a 2. A diferença de alcance horizontal é devido à diferença de velocidade inicial entre as duas crianças. Como a criança 2 teve um menor alcance até o encontro, esta aplicou uma velocidade inicial menor que a criança 1. A 1 diz que a falsa, considerando as esferas como ponto material, elas não poderiam se encontrar no ar. Se o evento não for simultâneo. Então, deveria ser simultâneo. E a 3 é falsa, porque a aceleração das duas esferas é da gravidade. Então, olha só, gente. Presta atenção aqui. Aqui nessa questão de número... Cadê? Tá aqui. Vem, criança. Para, para, para. Ai, para. Oi, parou. Repara só, gente. Pra vocês entenderem. Por que que aquela questão é a que está certa? É a número 2. O alcance. Qual é a forma do alcance? Não é a velocidade? Não é a antena da TV? Não é a antena da TV falando do alcance? Uhum. Ou seja, quem é que teve uma velocidade maior? Tanto que tu perguntaste, a força vai interferir? A força vai interferir na velocidade, sim. Então, ó, se tu tivesse mudado a pergunta, tu acertaria. Mudasse, ao invés de perguntar, a força interfere no arremesso? Ela pode te perguntar também assim, a velocidade interfere no arremesso? Interfere, ó. Quem é que tem maior arremesso? É aquela que tem mais força. Que é a 1 ou a 2 que tem mais força? Quem é que tem mais força aí? A criança 1 ou a criança 2? Quem tem mais força é a criança 1. Então, a criança 1, ela vai ter mais velocidade, no caso é uma velocidade inicial, ela vai ter mais velocidade. Consequentemente, ela vai ter maior alcance. Por isso que é a número 2, é a única que está correta. Olha aí, ó. Vem aqui. A 1, a criança remessou a esfera um pouco antes da criança 2. Não, tem que ser simultânea, senão não vai bater uma na outra. Tem que ser ao mesmo tempo. Lembra da queda dos corpos? Que eles são largados ao mesmo tempo? Então, tá errado. A 2, a criança imprimiu menor velocidade na esfera que a criança 1. Sim, a 1 teve maior velocidade e a 2 teve menor velocidade. E a 3, a aceleração da criança 1, ela é menor. Não, a aceleração da gravidade é a mesma. É a mesma gravidade que está fazendo os corpos caírem, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é a letra B. Letra B. Ok? É a letra B. Então, vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro. Lembrando que isso aqui é uma revisão de todos os lançamentos em queda livre, tá, gente? Para que eu possa entender o passo a passo. Então, o texto aqui, Os Vingadores Avances. Os Vingadores, do original em inglês, são um grupo de super-heróis de história em quadrinho, publicado nos Estados Unidos pela editora Marvel Comics. O grupo também aparece em adaptações de Marvel para o cinema, desenho animado e videogames. Os heróis mais conhecidos, a formação original é o Thor, é o Homem de Ferro, é a Vespa, o Homem de Formiga, o Hulk. E, além do seu primeiro recruta, o Capitão América não colocou o Homem-Aranha na sacanagem. A equipe, com a inspiração da Liga da Justiça, para quem não sabe, a Marvel foi inspirada pela Liga da Justiça. Quem vive em combate, né? Ah, qual que é a melhor? A DC? Tá aí. A DC, que é a raiz. Heróis raiz. Tem molde de um clube, inclusive com o mordome Homem de Ferro, o Jarvis, servindo-os, bem parecido com o Homem-Aranha. Ou com o Batman, né? Homem de Ferro e Batman. No universo Marvel, a equipe, tradicionalmente, é a primeira a ser chamada pelo governo dos Estados Unidos. Quando defrontado por desafios de ordem cósmicas e tem base em Nova York, em uma ilha na costa americana. Então, olha só. O incrível Hulk é um dos heróis mais poderosos do universo. Tendo força, agilidade, velocidade e resistência sobre humanos. O personagem criado nos anos 60 faz uma alusão ao conto clássico, o médio e o monstro. O Dr. Bruce Banner, após passar por experiência com radiação gama, adquire a faculdade de se transformar num enorme monstro verde, às vezes que se enfurece. Uma das habilidades do Hulk é poder lançar-se verticalmente a partir do solo e atingir uma grande altura e falar Hulk esmaga. Imaginemos que o Hulk deu um desses saltos numa região na qual a resistência aerodinâmica, a gravidade, seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse salto, ele atinge uma altura máxima de 2 quilômetros. Olha a altura que ele conseguiu atingir. 2 quilômetros, 2 mil metros a altura do Hulk. A pergunta é, podemos afirmar que a velocidade com que o Hulk arremessou. E aí, gente? Como é que você faria uma questão dessa daí? Antes de a gente ir lá para a resposta, como é que você faria? Ele quer saber a velocidade. Esse lançamento é um lançamento o quê? Como é o nome desse lançamento? Vertical para cima. O lançamento não é vertical para cima? Ele quer saber a velocidade com que o Hulk saiu do solo. Ele quer a velocidade inicial. Então, gente, qual é a forma que você utiliza? São três formas do movimento uniformemente variado. É a função horária do espaço, que é o solvote até 2,5. Espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tem a fórmula do Vedita, o vovô e vovó no editor, que é a velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. E tem torricele, que é v², vovô ao quadrado, vovô ao quadrado, duas vezes ao dia. Velocidade ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a distância. Qual das três formas você vai utilizar aí? A gente vai tentando. É assim que a gente faz questão. Eu, sinceramente, não sei qual é a fórmula. Mas a gente vai tentando. É assim que eu faço questão. E bora tentar. Claro que eu vou ter que pegar uma fórmula que tenha velocidade, né, gente? Então bora nessa daqui. Ele te deu a altura máxima, não foi? Quanto é a altura máxima? A altura é quanto? A altura é? 2 mil. 2 mil. Metros. Que é 2 quilômetros. Eu tenho a altura. Eu tenho o tempo. Ele te deu o tempo aí, gente? Não, ele não te deu o tempo. Mas ele quer a velocidade. Ele quer a velocidade que saiu do solo. Ou seja, ele quer a velocidade inicial. Gente, qual é a única fórmula que não tem tempo para te fazer essa velocidade? Qual é a única fórmula que não tem tempo? Qual é a única que não tem tempo aí? Vou envolvendo a noite toda. Não, essa tem um tempo. Toda. O T. Essa tem um T lá. Tem um tempo. Ah, é verdade. É o cara que não tem tempo. Como é o nome do cara, do cientista que não tem tempo para nada? Ele é mesmo na quarentena que não tem tempo. É na fórmula dele que não tem tempo. O nome dele é Tor? Torricelli. Torricelli. Como é que é a fórmula Torricelli? Eu quero que vocês vão me dizendo aí. Qual é a fórmula Torricelli? Qual é que é a fórmula? Vovô quadrado, vovó quadrado duas vezes ao dia. Como é que fica? Velocidade ao... Quadrado. Velocidade ao quadrado. Certo, Júlio? Velocidade ao quadrado. Presta atenção, que é só essa fórmula aí. Ele quer esse V0 aqui, tá, Júlio? Ele quer esse V0. Velocidade ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula que a gente viu lá na primeira avaliação. Que é utilizado até hoje. Velocidade inicial ao quadrado. Aí eu vou pegar... Está subindo, não está subindo? Não está indo contra a gravidade? Então vai ser negativo. Porque está subindo. O Hulk está subindo. Duas vezes ao dia. Mas eu não vou colocar o A. Eu coloco o G, que é a gravidade. E eu não vou colocar o espaço. Eu vou colocar a altura. Então essa aqui é a fórmula de Torricelli. Que toda vez que uma questão não te der o tempo, você vai utilizar o Torricelli. Repara que eu vou... Que no final desse Torricelli vai aparecer aquela fórmula que a gente usa lá em lançamento. Por quê? Porque a altura não é máxima. Então isso aqui vai ser... Lá em cima, Hulk ele dá uma paradinha e volta. Diferente de Superman, que é uma farsa. E eu sou fã do Superman. Eu gosto muito do Superman. Eu cresci gostando do Superman. Mas segundo as leis da física, ele é uma farsa. Ele não tem força externa nenhuma que faz com que ele mantenha o voo dele. O Homem de Ferro é o fogo. O ar mantém ele voando. O Hulk, ele vai e lá e volta. O Goku, que não é nem na descenda da Marvel, o Vegeta, eles liberam energia para poder voar. Ele se empurra, ele empurra a energia dele, que é o Ki dele para poder voar. Mas e o Superman? O que ele empurra? Ele empurra com o quê? Só se for em gases que ele fique soltando ali para manter ele voando. Mas ele sozinho, ele não consegue voar. Então, olha só. O Hulk, agora sim um Hulk. Valeu. Soltou. Quando chegou lá em cima, a velocidade dele passou a ser quanto? Zero. Então, isso aqui vai ser zero. Certo? A velocidade inicial é o que ele quer saber. É esse V0 aqui. É isso que ele quer saber. Então, vai ficar menos 2GH. menos 2GH, né? Então, gente, eu consigo achar agora a velocidade? Vê se eu consigo achar a velocidade. Porque esse 2GH está negativo, passa para lá positivo. Esse 2G aqui, tudo isso aqui, 2GH, está negativo, passa para lá positivo. Aí fica essa fórmula aqui. Que você vê em tudo quanto é lugar. Para eu achar a velocidade inicial ao quadrado. Júlio, quero achar a velocidade inicial? Não preciso fazer nada disso aqui. Isso aqui é só para quem tem curiosidade, para saber de onde é que sai a forma. Eu quero achar a velocidade inicial? Eu quero achar a velocidade? Eu pego, elevo ao quadrado, a velocidade igual a 2 vezes G vezes U, H. Entendeu? Eu só vou pegar aqui. Está aqui. Aí, Yasmin, você já fez, Yasmin? Você já treinou essas questões aí? Você que é uma aluna modelo, você já treinou essas questões? Eu enviei ontem, né? Não dá tempo, né? Eu enviei ontem essas questões. É, basicamente. É, eu sei que não dá tempo. Mas eu te vejo assim como uma aluna tão modelo que eu penso que tu já faz as atividades antes de eu enviar. Olha. Olha o grau de poder que tem essa aluna. Então, olha aí. Meu Deus. Então, olha só, Júlio. Esse quadrado passa para cá na forma de raiz. Vou passar na forma de raiz. Esse quadrado aqui, vou passar para lá na forma de raiz. Então, para a gente fazer essa questão, basta tu tirar a raiz, pega essa raiz e multiplica. Duas vezes. Quanto é que é a gravidade? A gravidade é 10. Quanto é que é a altura? A altura é 2.000. Eu não vou colocar 2 quilômetros. Eu tenho que passar esse quilômetro para metro. Então, vou pegar esse 2, multiplicar por 10. Multiplicar por 2.000. É só fazer isso, gente. Ah, eu quero achar a velocidade inicial. Pega a raiz de duas vezes. Vezes 10, que a gravidade é 10. Vezes a altura que o objeto conseguiu alcançar. Nesse caso, foi o Hulk. O Hulk conseguiu alcançar 2.000 metros com o salto dele. Bora ver qual foi a velocidade do Hulk. Qual você marcaria aí, gente? Com esse cálculo aí, qual é que você marcaria? Qual é a velocidade do Hulk? 2 vezes 10, vezes 2.000. Qual seria a velocidade? Alguém sabe? Será que você marcaria 20 quilômetros por hora? Você marcaria 20 quilômetros por hora? Você marcaria 20 metros por segundo? Olha a quantidade de zero que tem aqui. Você marcaria esse 20 aqui? Você marcaria 200 quilômetros por hora? Lembrando que está no sistema internacional. Está em metros por segundo. Está em metros por segundo. Então, essa aqui você já iria... Opa! Sem querer. Essa aqui você já iria mudar porque está em quilômetros por hora e está 20 aqui. Essa aqui também está quilômetros por hora, 200 quilômetros por hora. Não tem como você converter isso e dar 20. 20 metros por segundo é muito pequeno. Só vai sobrar qual? Bora ver se dá 200 mil? Bora ver. Vai ser raiz de 2 vezes 2, 4. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gente, quanto é que é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Quanto é que é raiz de 4 bolas? É 2 bolas. 200 metros por segundo. Professor, por que raiz de 4 bolas é 2 bolas? Não entendi isso. Porque olha aí. Quer ver como é isso? Deixa eu fazer aqui bem pequenininho. Bora ver se eu consigo. Quanto é que é raiz de 100? Raiz de 100 é? Quanto é raiz de 100? 10. 10. Uma bola. Uma bola. Quanto é que é raiz de 1.000? Quanto é que é raiz de 1.000? Ou 1.000 não. 4 zeros. 10.000, igual como está lá. Quantas bolas? Raiz de 4 bolas? 2 bolas. Raiz de 10.000 é 100. Quanto é que é raiz... Tudo bem. Quanto é que é raiz de 6 bolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é que é raiz de... Isso aí é quanto? 1 milhão, não é? Quanto é que é raiz de 1 milhão? Que é 6 bolas. Quanto é que é raiz de 1 milhão? Raiz de 1 milhão é? 1.000. 3 bolas. Ou seja, só faz colocar as bolas pela metade. Raiz de 4 bolas ou raiz de 10.000 é 100. 2 bolas. Eu decoro assim. Raiz de 4 bolas, 2 bolas. Pronto. Coloca as 2 bolas aí. Beleza? Bora continuar. Posso apagar o quadro, gente? Vou apagar, tá? Rapidinho, tio. Rapidinho. Depois eu vou gravar. Tá gravando. Tá gravando, gente? Tá aparecendo gravando aí? Tá. Ai, ufa. Tem que dar essa aula de novo. Não. Pode apagar. Posso? Então, tá. Vamos lá. Mas tá aqui, gente. No final... No final... Se por acaso eu não conseguir resolver e você já começar a resolver, isso é pra você treinar, tá, gente? Não é preciso vocês enviarem pra mim essa atividade, tá? Basta vocês enviarem os módulos. Sim. Eu quero que vocês treinem primeiro. Entendi, mas é pra fazer... Quais são os módulos? Só o módulo 2? É, o módulo 1 e o módulo 2, que é o lançamento... Que é só os lançamentos, né? Ah, tá. Eu só enviei... Não, não. É o módulo 2 e o módulo 3. Ah, tá. Eu só enviei o módulo 2 até agora. Por enquanto, eu só pedi o 2. O 3 parece... Pular, né, já? Só tô no 2, mas a gente vai ficar reforçando. Eu sugiro que você faça o módulo 2 de atividade. Fazer de verdade. Não é fazer de marcar, só marcar, sair marcando e mandar pra mim. Igual como eu vejo. É marcar com fazendo, com resolução. Eu acredito que você consegue fazer o módulo 2. Depois que você tentar fazer essas atividades aí. Por quê? Porque essa atividade você vai treinar. No final dela, inclusive no vídeo anterior, teve uma questão que eu... Que não tava batendo resultado. Eu peguei, ó. Ah, senti dificuldade? O que é que você faz? Vá aqui na... Vem tentar fazer. Eu quero que você treine. Não quero que você envie pra mim. Quero que você faça e depois você olhe pra ver se você acertou. Bora ver se a gente acertou. Cadê aqui? Questão 8, ó. Ele pegou, ainda fez uma onda aqui. Foi a 8, foi? Ele ainda conservou a energia. Ele afrescalhou a situação aí. Olha o que ele fez. Ele pegou, fez conservação de energia. Gente, no final, ó. No final, tá bem aqui. O que que é isso aqui, gente? V quadrado, raiz de 2GH. Não foi a fórmula que a gente colocou? Eu achei essa fórmula, não foi através de torriceiro? Ele deduziu a fórmula através de outra coisa, ó. Olha como é que a física é. Ela é exata. Ele pegou energia que a gente nem trabalhou ainda. E, no final, apareceu o torriceiro. Mas, gente, não precisa tu fazer tudo isso. Júlio, basta tu fazer essa fórmula aqui, ó. Jogar raiz de 2GH, multiplicar todo mundo. Tu acha a velocidade. Ele fez dessa maneira aqui. E fez da maneira que eu fiz, ó. Torriceiro, tá vendo? Ele fez de duas maneiras pra você. Ele fez dessa maneira, pela energia. E fez da nossa maneira, ó. Raiz de 2GH, substituiu de 200. Fim. Entendeu? Se você sentiu alguma dificuldade, dê uma olhadinha lá. É assim que se estuda. Diga. É, se eu não conseguir mandar esse livro aí, no módulo 1 e... É no módulo 2 e 3, né? É pra mandar. Se eu não conseguir mandar no... Isso, é no módulo 2. Pode mandar no... Gente, rapidinho. É rapidinho que aconteceu uma coisa aqui, aqui em casa. Apareceu a gravação aí, né? Então, vamos lá. Continuar. Agora a questão de número. Qual é a questão do número? É o número... 9. 9. 9. Eu quero acabar com essa porchila até final do mês. Aí, em junho, a gente entra em movimento circular, tá? Em junho, a gente entra em movimento circular. Em algumas escolas que eu trabalho, vai entrar de férias em junho. Mas eu, com vocês, eu acredito que... É, mano, porque a nossa escola é toda coisa, sei lá. Não, não foi. Porque a de vocês, pelo contrário. Foi feita uma eleição para os pais. Então, os pais, a maioria votou que era para entrar em julho porque era a época que eles entravam também, entendeu? Faz sentido. Que é a férias escolar. Eu prefiro também. Se eu tivesse escolher, eu prefiro tudo em julho. Por quê? O que adianta? Aí, a gente vai... A gente vai estar curtindo no mês de julho enquanto que o pessoal está estudando lá. Vamos voltar as aulas no mês de julho. Entendeu? O que adianta? O que adianta? Mas eu prefiro me livrar. E outra, no mês de julho, tem mais tempo de férias. São cinco semanas. No mês de junho, são menos. Então, no caso, no mês de julho, são mais de 30 dias que a gente tem de férias. Então, eu prefiro mil vezes no mês de julho. O clima está melhor, né? É verdade. Está mais quente. Está mais quente. Ou seja, a probabilidade de você infectar para a gente é menor. O problema é você ir para o sul, que vai estar frio. É lá que o contágio vai estar alto. Mas para a gente, que vai estar com menos chuva, que vai estar mais quente, para a gente, vai diminuir o contágio. Entendeu? Então, é muito melhor. Deus te ouça, tio. No mês de julho. Vocês estão com sorte. Vocês estão com sorte. Mas, a outra escola, é só um dia mesmo que eu... Eu te amo. Eu te amo. Mas também, esse... Com tudo isso, parece que... Com certeza, ninguém vai poder viajar. Então... Não, eu estou já contando com quarentena. Eu estou contando a gente ficando em casa. Nós ficando... Para que a gente possa ficar em casa. A gente vai ficar em casa sem... De férias, no mês de julho, é mais tempo do que no mês de junho. Entendeu? Em casa. Vamos ficar mais tempo de férias no mês de julho do que no mês de junho. Porque o mês de julho é mais estento. E além de você poder ir fora, brincar, sair um pouquinho na área, se você tiver alguma área para poder sair e tal, é melhor do que... O mês de junho ainda tem chuva, entendeu? Você vai ficar mais preso dentro de casa. Vai ser mais fácil de tu sair para fazer umas compras. Entendeu? É isso que eu estou falando. É melhor. Eu prefiro o mês de julho do que o mês de junho para esse meio de quarentena. Essa época de quarentena. Deixa eu apagar aqui, gente, o quadro para a gente reiniciar. Só não gostei de ter acontecido isso por um acontecimento. Por causa que, com certeza, a gente não... Pelo menos eu, né? O pessoal do catodocismo não vai ter o sírio de Nazaré. Não vai, não. Por quê? Ah, nunca. Ah, o sírio? Com certeza não vai ter por causa da aglomeração. É muita gente. É muita gente. É muito grudado. É muito espremido. Ah, com certeza. Principalmente... A igreja católica foi a primeira, foi uma das primeiras a fazer o isolamento social, né? A ter essa consciência. Com certeza, a sírio de Nazaré, diante dessa pandemia, se os governos tivessem tido a mesma consciência no carnaval e as igrejas também tivessem tido consciência e não se aglomerarem em cultos, então, carnaval e igreja. Se essas pessoas tivessem tido... Não teria o tanto de contaminação. Foi o que fizeram, né? Em alguns países, né? Que cancelaram muito antes. Então, antes de entrar, eles já começaram já a cortar o tipo de aglomeração e foi por isso que eles foram vitoriosos. A gente não. Estava aberto. Algumas igrejas estavam abertas e teve o carnaval para trazer o público de fora, né? Turista de fora. Aí, caos, né? Que vocês... E também, o sírio é uma época que traz muita gente. Muito turista. Muita gente. Muito turista de fora. Mas eles são conscientes. Os católicos, eles são bem conscientes em relação a isso. A gente vê pelo pronunciamento deles, né? Do papo e tal. Eles são bem conscientes. Então, vamos ver quando a gente disparou. É difícil. Bora continuar, gente. Disparou em qual questão? Nove. Nove? Questão de número nove. Deixa assim... Eu acho que essa aqui eu até passei para vocês na prova. Pelo menos eu tirei essa questão em alguma prova aí. que é bem facinho. Deixa-se uma bola cair e ela desce. Com a aceleração... Essa está até no material do Júlio. Eu acredito. Com a aceleração de dez metros por segundo ao quadrado. Se a mesma bola é jogada para cima na vertical, no instante em que ela atinge a máxima altura, a sua aceleração vai valer quanto? Jogou para onde? jogou a bola para cima. Então, se é para cima, você já sabe que é negativo. A aceleração da gravidade é dez. Gente, no instante da altura máxima, qual é o valor da aceleração? Essa é muito... Dez metros por segundo ao quadrado. Não vai alterar. Vai ser dez. Vai ser a mesma aceleração. Então, seria a aceleração é igual a aceleração da gravidade. Isso. Só que em qualquer instante do seu movimento. Seria bastante... Em todos os pontos. Daquele momento. Daquele momento que você joga a gravidade naquele ponto de subida. Agora, claro, se você tiver a força do Superman e jogar para um espaço muito grande, muito alto, passar da montanha, passando a montanha, aí a gravidade lá é muito pequena. Porque quanto mais você te afasta da Terra, mais a gravidade vai diminuindo. Até a gravidade ficar zero. Que é fora do campo gravitacional da Terra. Mas, nesses exemplos pequenos, jogou é a mesma gravidade. Mesma gravidade, cai na mesma velocidade, cai ao mesmo tempo. Cai tudo igual. Eles caem na mesma distância. tudo igual. Então, a décima aqui. A décima. Uma jogadora de vôlei rebate uma bola da rede numa altura de 12,60 metros. Então, ela está batendo ali numa altura de 2,60 metros a bola de vôlei. a velocidade inicial formando o ângulo teta. Está vendo isso aí? Agora, isso aqui, que movimento é esse, gente? Quando ela jogou, fez o ângulo teta. Então, saco e viagem, saco e viagem. Sacou aqui. Isso aqui, eu não lembro se é seno ou se é cosseno. É lançamento oblíquo, não é? Lançamento oblíquo. Exato. Se tem ângulo, é lançamento oblíquo. Aí, você vai aqui. No local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, ele te dá essa altura. O que ele pede? Olha, ele te dá o alcance, te dá a altura 2,60. Ele quer a distância máxima da rede. A linha de fundo é de 9 metros, que é o alcance. Considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir esta marca, a marca de 0,2 segundos, e que a distância do ar seja desprezível, pode-se afirmar que o módulo da velocidade V0x e V0y da bola em metros por segundo são respectivamente... Gente, ele quer V0x e V0y. Lembra que eu falei para vocês na aula de lançamento? Qual é a fórmula para achar o V0x, gente? Qual é a fórmula para você achar o V0x? Qual é a fórmula para você achar o V0x? Qual é? V. O Vx está para seno ou para cosseno? Aí eu vou pegar o V, a velocidade normal, que é essa velocidade da bola bem aqui. V. O x está para seno ou cosseno? X? x coxeno ou x seno? X coxeno ou x seno? Olha o macete aí. O x coxeno ou x seno? O x está para cosseno. Olha, acertaram aqui no chat. Cosseno. Cosseno do ângulo. Vamos achar o x, então. Primeiro, quanta é a velocidade da bola? Quanto é a velocidade da bola? Será que ele dá a velocidade da bola aí? Bora ver. Bola, bola, bola. Cadê você, bola? Está aqui. módulo da velocidade inicial, ele não te deu. Com a direção. Gente, como é que você acha a velocidade? Eu tenho que saber quanto é que vale essa velocidade aqui. Como é que você acha a velocidade para eu achar o Vx? Como é que eu acho, gente? Essa velocidade. Alguém sabe qual é a forma que eu utilizo para achar essa velocidade? É, gente? Olha lá, estou esperando você me dizer que velocidade é. Qual é a fórmula que você precisa? Então, tio, no caso seria o primeiro x seria 9, o segundo x seria 0, continuaria mais Vox vezes 0,2. então seria Vox igual 9 dividido para 0,2 que seria igual a 45 metros por centímetro. Essa é a 10, né? Não é a 10? Exato. Não é a 10? Olha só, gente. Qual foi a fórmula que você utilizou? Espera aí. Rápido, gente. Não precisamos de velocidade. Bora ver. se você acertou. Isso que você acabou de falar. Para, 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 oi, oi, oi. Olha aí. Gente, na horizontal, o movimento, ele é, na horizontal, o movimento, ele é uniforme ou ele é variado na horizontal? Na horizontal, o movimento, ele é uniforme. uniforme. Então, se o movimento, ele é uniforme, você vai utilizar as formas do movimento uniforme para achar a velocidade. Qual é a forma do movimento uniforme, gente, para achar a velocidade? Velocidade é o quê? Espaço dividido pelo tempo. Tempo. Quanto foi, gente? Opa, peraí. O que é isso? coloquei já. É o espaço dividido pelo tempo. É o espaço dividido pelo tempo. Gente, quanto foi o espaço que essa bola, ela andou? Está bem aqui dizendo, bem aqui embaixo. Qual foi o espaço? Ele andou? Andou quantos metros? Deixa eu tirar isso aqui para ver. Agora que não está baixando, caramba. O espaço é nove metros. Está bem aqui? Nove. Espaço é nove. Então, vou pegar aqui o espaço que é o alcance. Nove. O tempo foi quanto? O tempo foi de? Quantos segundos o tempo? Ai, caramba, não estou conseguindo alinhar. Quanto foi o tempo? O tempo foi de? zero vírgula dois segundos? Bora ver. Cadê aqui? O tempo. Está ali, zero vírgula dois segundos. Está bem aqui. Zero vírgula dois segundos. É o tempo. Como é que eu vou achar, então, a velocidade? para ver. Zero vírgula dois. Essa vírgula aqui, passa para lá na forma de zero. Fica 90 dividido por dois. Quanto é que dá 90 dividido por dois? Então, vai ser 45 metros por por segundo. Então, vou pegar esse 45. Quanto é que é o cosseno? É ruim, que está muito pequeno aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Deu para diminuir aí? Apareceu diminuindo? Então, vamos aqui. Onde é que está a questão? Está aqui. Então, a velocidade vai ser 45. O cosseno foi de quanto? Quanto é que foi o cosseno? O ângulo teto. Então, gente, quanto é que vale o cosseno? Bora ver aqui. Quanto é que vale esse cosseno aqui porque não está aparecendo o cosseno? Será que você vai ter que achar esse cosseno? É a questão de número 10, né? Questão de número 10. Questão de número 10. Está aqui o V0X. 45 metros por segundo. Ele considerou que é esse V0, é esse que ele quer. Ele só quis a velocidade inicial. Não precisa saber o cosseno. Se ele só quis a velocidade inicial, vou pegar aqui, já achei, é 45 metros por segundo. Agora, se ele pedisse a velocidade, o X, que está na horizontal, seria, eu teria que saber esse cosseno bem aqui. Mas, como ele está pedindo a velocidade inicial, o X, é 45 metros, vai ser igual em todos os pontos. Então, vai ser 45 metros por segundo. O VX. Por que o VX vai ser 45 metros por segundo? porque ele vai ser igual em todos os pontos. Não precisa do cosseno. Está ok? Por isso que não precisa desse cosseno aí. Agora, ele quer saber o V0Y. Como é que eu vou achar o V0Y? O V0Y vai ser na horizontal ou na vertical? O V0Y. O Y vai ser na vertical. Então, se eu quero trabalhar com o V0Y que está na vertical, deixa eu ver. Constantino. Tirar aqui o rosto de vocês. O meu também. Que está bem aqui embaixo para eu poder escrever. Deixa eu ver aqui. Pegar a borracha. Achei o VX, que é o movimento uniforme, velocidade, espaço e tempo. Vou achar agora o VY. O VY tem gravidade, então eu vou utilizar o movimento uniformemente variado. Essa aqui que é a forma do movimento uniformemente variado. gente, preste atenção. A fórmula é essa aqui. Vou fazer aqui do meu jeito. Para achar a altura. Vou fazer do meu jeito. Vote. Lembrando que o V0 aqui do movimento vertical, já que é a altura, é Y. Vote. Vote. Até 2,5. Mas como está subindo, a gravidade vai ser negativa. Vote. Até 2,5. Vote. engente. Engente. 2,5. Vote engente. 2,5. Eu quero achar o V0Y. Eu quero achar esse V0Y aqui. Esse cara bem aqui. Essa gravidade bem aqui está negativa. Passa para lá positivo. Para eu achar o V0 aqui... Bora fazer através dessa fórmula, tá, gente? Bora fazer através dessa fórmula. Bora ver se a gente consegue por essa fórmula mesmo. Quanto é a altura que ele subiu? Ele subiu 2,6. Essa foi a altura. 2,6. Quanto é o V0Y? Ele quer saber. Ai, caramba. Grudou aqui. V0Y. Me ajuda aí, gente. Vai fazendo aí que você vai fazer mais rápido que eu que estou fazendo com o dedo. V0Y. Quanto é que é o tempo aí? O tempo que ele te deu? O tempo que ele te deu é 0,2. Quanto é a gravidade? A gravidade é quanto? 10. Vezes o tempo, que é quanto? 0,2. Vou elevar ao quadrado esse 0,2. 0,2 ao quadrado dividido por 2. Já fizeram aí, gente, na resposta? Estou vendo o pessoal já falando aqui no chat. Eu acho que já deve ser a resposta. 2,6. Isso aqui vai ficar 0,2 que é o que ele quer. 0,2. 0,2 V0Y. Claro. V0Y. Não sei se você já está vendo aí. A resolução está aí do lado. Menos. 0,2 ao quadrado é 0,04. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. Quanto é que é 0,2 vezes 0,2? 4,0. É 2 vezes 2,4. Com duas caras decimais fica 0,04. Aqui eu tenho 0,04 vezes o 10 se eu multiplicar isso vezes o 10 eu vou andar uma casa para frente. Então, isso aqui todo esse cálculo aqui vai ficar 0,4. Quanto é que é 0,4 dividido por 2? É 0,2. Então, tudo isso aqui deu 0,2. Tudo isso daqui está bem aqui o 0,2 aqui aparecendo. Tudo isso aqui deu 0,2. Certo? Considerando aqui que deixa eu ver aqui uma coisa só um instantinho considerando também esse 0,2 bem aqui está para um lado está do lado vou passar para o outro vou considerar que essa altura bem aqui como está subindo também vai subir retrógrado vai ser negativo esse 0,2 bem aqui ele está negativo passa para lá positivo e fica assim menos menos 2,6 menos 2,6 passa para lá mais mais 0,2 mais 0,2 igual a 0,2 vezes 0,2 aqui eu vou continuar como não tem mais espaço vou fazer bem aqui quanto é que é menos 2,6 mais 0,2 é sinal de diferença subtrai conserva o sinal do maior 2,6 menos 0,2 dá quanto? 2,4 negativo está aqui o 0,2 vezes 0,2 0,2 vezes 0,2 0,2 vezes 0,2 esse 0,2 aqui está multiplicando passo para lá dividindo posso cortar essas vírgulas bem aqui 24 dividido por 2 é 12 metros por segundo professor se eu não quisesse trabalhar com sinal daria a resposta seria em módulo 12 metros por segundo então a velocidade do x a velocidade do x eu vou jogar nas fórmulas do movimento variado o movimento perdão o movimento uniforme que é o espaço dividido pelo tempo o espaço ao alcance é 9 o tempo é 0,2 segundos e para eu achar a velocidade em y vou achar o movimento variado que a fórmula é essa vote gt quadrado dividido por 2 substituo os valores faço os cálculos matemáticos vou achar o valor do v0 y que é em módulo 12 metros por segundo então x o x é 45 e o y é 12 metros por segundo certo? se tivesse um ângulo aí se tivesse um ângulo eu teria que multiplicar pelo seno ou pelo cosseno eu acredito que se eu analisar eu posso apagar gente isso aqui? posso apagar? pode, pode é eu vou entrar é 11 e 15 na outra turma então aí posso apagar gente? sim tá tudo aqui resolvido tá resolvido aqui pra vocês e isso eu só tô explicando como é que faz e as fórmulas eu acredito gente que eu vou já dar uma olhada aqui que ele não usou o seno e o cosseno nesses casos porque isso não é um lançamento oblíquo eu acredito que o cara foi ele bateu na bola e ele fez um lançamento horizontal foi um lançamento horizontal por isso que não tem ângulo por isso que ele não utilizou o ângulo aqui ele não te deu nem valor de ângulo nada então se ele não te deu o ângulo você utilizou as formas do lançamento horizontal que são as mesmas do do movimento variado da queda livre então vamos lá na questão bem aqui questão de número 10 olha a questão de número 11 aqui tá bem aqui a questão de número 11 tá vendo só por que que ele escolheu essa fórmula aqui bora ver se você aprendeu por que que ele escolheu velocidade ao quadrado velocidade inicial ao quadrado duas vezes por que que ele escolheu essa fórmula torricele porque v ele te deu v te deu h te deu g deixa eu ver a resposta aqui vou abrir o chat aqui porque não tem tempo muito bem tá já pode ir pro intervalo não tem problema pode ir pro intervalo vai pro intervalo lá que eu vou continuar gravando então olha só é nós temos aqui pra que seja uma aula só tá eu vou liberar antes tá bom pra gente ir direto pra não tá quebrando aí então a velocidade vai ser 20 ao quadrado duas vezes a gravidade que é 10 a altura é 15 faço isso daqui achei ou seja você vai fazer essa daqui que é a questão de número 11 tá a gente já tá finalizando a nossa aula tá já estamos finalizando a nossa aula só uma pergunta pergunte não tem nada a ver com o assunto com esse assunto mas acho que tem a ver com o cinema eu não tô conseguindo ouvir deixa eu ver se é o meu volume que tá baixo aqui não vai fala que eu tô tentando escutar vai fala pode falar quanto tipo de força tem são só 3 tipo de força não tem várias forças tem força elétrica força centrípeta força centrípeta força inicial que são algumas dessas força de atrito força de tração força fraca leve forte tem várias forças é porque eu tava fazendo um Jesus aí eu consegui só fazer 3 que foi força de atrito força de atrito peso e energia é assim quando a gente pergunta quais são as forças elementares que constituem todo o universo é a força gravitacional é a força eletromagnética é a força a força forte e a força fraca as forças elementares são essas quatro que produzem todas as outras coisas na natureza tá bom vamos fazer aqui mais uma para a gente concluir eu fiz alguns resumos pode mostrar cadê os resumos esse aqui é força de atrito ah sim eu tô vendo aqui é a força de atrito ela é uma das forças a gente vai ver isso em dinâmica na terceira avaliação a gente vai começar a ver essa parte aí eu tenho um pequeno resumo de peso certo e eu fiz um de energia peraí aqui essa parte de rosa ok é isso aí a gente vai chegar quando a gente for trabalhar isso você vai você vai entender muito melhor isso daí porque você já tá vendo com certeza mas qualquer dúvida você pode me perguntar tá se você quiser adiantar então essa décima aqui gente praticamente a gente não usou seno e cosseno só usou as fórmulas uma de fórmula de movimento uniforme e a outra fórmula de movimento variado porque o lançamento é vertical tá gente ele ele tá aqui de cima ele dá um lançamento horizontal certo ele não considera esse ângulo aqui a 11 aqui como eu te falei é torricele que você vai utilizar porque você utiliza torricele nós vimos lá a resolução você vai utilizar porque ele te deu altura 15 metros velocidade inicial sabemos que chega ao solo com velocidade 20 metros por segundo o lançamento é pra baixo então é tudo positivo é pra baixo e ele quer a velocidade do lançamento ou seja ele quer a velocidade ele quer a velocidade inicial que é a velocidade do lançamento inicial então você vai pra torricele que é essa fórmula aqui tenta fazer aí você você que vai tentar fazer vovô ao quadrado vovô ao quadrado não te deu tempo tu joga logo esse duas vezes ao dia ou duas vezes gravidade vezes a altura então a resolução tá lá embaixo tá só pra lembrar bem aqui que a inicial a velocidade final que ele chegou ele chegou com 20 aí você vai pegar 20 ao quadrado você quer achar velocidade inicial joga aqui velocidade inicial eleva ao quadrado duas vezes a gravidade a gravidade é quanto? 10 e a altura é 20 então você vai fazer isso daí né veja lá a resolução tenta você mesmo fazer essa questão tá e depois você certifica se você acertou fazendo aqui de cabeça ah você eu quero fazer de cabeça tá olha como é que faz de cabeça duas vezes 20 40 40 vezes 10 400 né 20 ao quadrado é quanto? também é 400 e aí você faz aqui passa pra lá o quadrado em forma de raiz vai achar a velocidade de de lançamento e a última questão a última questão aqui na 12 sai daqui sai daqui na 12 também eu quero que você resolva a figura abaixo uma curva de 1,5 isso aqui é a curva é a altura que está após liberar da bola da rampa demorou um segundo pra alcançar o solo ou seja esse lançamento é o lançamento horizontal que nós temos aqui então deixe marque a alternativa que seja alternativa verdadeira e ver falsa f o alcance horizontal da bola a partir da saída da mesa é 5 metros aí você vai pegar joga na forma do alcance pra ver se é verdadeiro alcance t v multiplica o tempo que você sabe bem que multiplica a velocidade que você vai encontrar como é que você encontra a velocidade velocidade no movimento uniforme é o espaço dividido pelo tempo não foi assim que a gente fez da guarinha pra achar o alcance vê se está certo ou se está errado isso daí na segunda abandona-se a bola a partir do repouso o tempo de queda 1 segundo então ele está dizendo aí que o tempo de queda quando você abandona a bola é de 1 segundo você vai dizer se é verdadeiro ou falso será que vai ser verdadeiro isso aí será que a queda livre é parecida com o lançamento horizontal eu acredito que sim que seja verdadeiro isso se você lança no horizontal e se você abandona as ambas vão chegar ao mesmo tempo certo e a última aqui bem aqui essa outra para ver se é verdadeira ou falsa as duas últimas para se calcular o tempo da queda a partir da saída da mesa é necessário conhecer a massa da bola será que é preciso saber massa para calcular tempo vimos Galileu provou que não para se calcular o alcance da bola a partir da saída da mesa é necessário conhecer a altura para saber o alcance não precisa da altura precisa só de tempo e de velocidade para saber o alcance então eu quero que vocês façam isso daí vejam se vocês vão acertar tá bom e aí na próxima aula a gente corrige na quinta-feira eu vou mandar um vídeo continuando essa portila e na sexta-feira a gente continua mais ainda mas eu quero que você fique treinando aí na sua casa tá bom treine na sua casa tire dúvida comigo pergunte comigo como eu falei para vocês na aula passada não adianta você reclamar para um para dois para três que essas pessoas não vão te ensinar física pergunte para mim eu que vou te ensinar se você sentir alguma dúvida alguma dificuldade me procurem vocês têm sorte porque as escolas não dão o whatsapp para professor e aluno vocês estão perdendo essa oportunidade de tirar dúvida com o aluno se eu não puder responder naquele momento é porque eu estou ocupado estou dando aula estou fazendo alguma coisa mas mandem mensagem que depois eu faço o pente fino para responder se eu vejo que é sua presença eu não respondo mas se eu vejo que é alguma dúvida eu respondo entendeu então eu quero que vocês se esforcem tenta escrever e aproveite que o professor está disponível para você claro que o ideal é durante a aula mas se tiver um tempinho a gente acaba tirando no outro momento tá bom tirando essa dúvida aí na quinta-feira é um dia ideal para tirar dúvida que a gente está só para assistir vídeo para fazer exercício tá na sexta-feira é que a gente vai tirar as dúvidas no geral no Zoom diga tá bom a luz tchau 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 tchau